Olá, aqui é Márcio Baldo da infusado.com.br E vou falar sobre este fusor da Samsung SCX4521F Olha só, ele já foi desmontado Ele é o tipo de fusor recondicionado, tá? Por quê? Ah, lembra dele? 110V, tá? Porque ele já foi aberto já Eu não cheguei a trocar a peça dele, tá? O que eu fiz foi lubrificar aqui, ó Vocês vão ver aqui, ó, tem um pouquinho de óleo aqui, ó Isso daqui, nas primeiras impressões, ele sai uma fumacinha branca Mas é um óleo de alta temperatura, tá? Então, não se preocupe, ele tá 100% Então, eu lubrifiquei as engrenagens Tem o termistor aqui, ó Que seria o sensor de calor Também tá 100%, dei uma limpada nele Enfim, eu revisei o fusor Por ser peça usada e por já não existir mais peças novas essa daqui Vai ter alguns detalhes nele Como, por exemplo, aqui, ó Tá vendo? Deixa eu ver, colocar a contra-luz aqui, ó Olha Isso daqui é normal, tá? Peças usadas sempre vai ter Igual o carro usado que vai ter alguns riscos Não atrapalha a impressão Lembre-se também Mantenha aqui, ó A saída do papel Ele não pode ser muito forte Porque aí vai impedir a passagem do papel E, claro, vai dar atolamento de papel Então, fique tranquilo Vai estar 100%, olha só Tem o óleo aqui, ó Também Pra facilitar Ó Deixa eu dar o zoom Dá o zoom, dá o zoom Aí, ali, ó Viu? Tá vendo o óleo? Também é pra facilitar Não emperrar Beleza? Qualquer dúvida você faz lá No nosso e-commerce Que vai ser um prazer responder Valeu, fui!